Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. A figura abaixo mostra um triângulo ABC retângulo em C. Uma reta R paralela ao lado BC do triângulo intercepta os lados AB e AC nos pontos P e Q, respectivamente. Se AP é igual a 6 centímetros, PB é igual a 12 centímetros, KDPB está bem aqui, 12 centímetros, e AQ é igual a 4 centímetros, então este pequeno aqui, AQ é igual a 4 centímetros, qual é a medida do lado BC? Então, lado BC, qual que é a sua medida? Não sei. Então, represento pelo quê? Representa pela letrinha X, né? A gente é acostumado a fazer assim, então vou representar essa medida por X. Qual é a medida do lado BC? Mas antes de continuarmos, já deixe o seu like se você apoia essa iniciativa, se você gosta do fato de que as pessoas fazem vídeos assim, então você tem que apoiar. Então, dê uma força para o nosso canal clicando em gostei, ok? Bom, muito bem. Ele disse que a reta R é paralela ao lado BC. Essa reta R é paralela ao lado BC. O que isso significa para a gente? Bom, eu tenho retas paralelas cortadas por retas transversais. O teorema de Thales estabelece que os segmentos correspondentes são proporcionais. Então, vamos indicar esse segmento aqui por Y, tá certo? Esse CQ aqui. De acordo com o teorema de Thales, podemos escrever assim, ó. Pelo teorema de Thales, temos o seguinte. 6 desse lado aqui, corresponde a 4 do outro lado. 6 desse lado corresponde a 4 desse outro lado aqui. Isso vai ser igual a quanto? 12 desse lado, que é o PV, corresponde a quanto do outro lado? A Y, tá? E para resolver isso aqui, a gente pode multiplicar em cruz e igualar os resultados. Por um lado, eu vou ter 6 vezes Y, ou seja, 6Y igual a quanto? 4 vezes 12. Não vou realizar essa multiplicação, não. Vou deixar indicada. O 6 que está multiplicando Y, eu passo para o outro lado, dividindo, né? Então, ficamos aqui com 4 vezes 12, dividido por 6, né? 6 estava multiplicando Y, passa para o outro lado, dividindo. E agora eu vou simplificar. O 12 por 6 dá 2 e o 6 por 6 dá 1. Então, ficamos com o quê aqui? Y igual a 4 vezes 2, 8. Em cima, 8 dividido por 1, 8 mesmo. Então, Y é igual a 8 centímetros. 8 centímetros, tá? E daí? Eu podia pensar assim, né? 12 é o dobro de 6, então quem é o dobro do 4 aqui, né? 8, tá? E agora, professor, o que ele queria era X, não Y. O que ele queria é X. Bom, o triângulo ABC é retângulo em C. Então, você pode utilizar o teorema de Pitágoras nele para determinar o valor de X. Então, vamos escrever aqui. Usando o teorema de Pitágoras, temos... Bom, o teorema de Pitágoras aqui nesse triângulo ABC, né? Bom, a soma dos quadrados das medidas dos catetos é igual ao quadrado da medida da hipotenusa. Então, eu posso escrever assim, ó. X ao quadrado mais... Quanto que mede o cateto AC? 8 mais 4, professor. Então, 12. 12 ao quadrado é igual a... Quanto que mede a hipotenusa? 12 mais 6, é 18. Igual a 18 ao quadrado. Tá bom? Então, a soma dos quadrados das medidas dos catetos é igual ao quadrado da medida da hipotenusa. Foi o que a gente fez aqui. Quanto que é 12 ao quadrado? Ajuda se você souber de cor, né? 12 ao quadrado é o mesmo que 12 vezes 12, dá 144. Quanto que é 18 ao quadrado? É bom saber de cor. Se não souber, tem que fazer a continha. 18 ao quadrado, gente, é 324. Tá? Agora, aqui a gente tem mais 144, vai passar para o outro lado subtraindo. Do lado esquerdo a gente vai ficar só com X ao quadrado. Do lado direito a gente vai ficar com 324 menos 144. E essa conta aí, professora, para eu saber de cor também? Bom, ajuda se você souber fazer mentalmente. Mas vamos fazer a continha aqui, ó. Então, X ao quadrado é igual a 180, tá? Que é 324 menos 144. X, como é um número que representa a medida de um segmento, será um número positivo. Então, a gente não precisa aqui de mais ou menos na hora de calcular a raiz. Vai ser positivo mesmo. E vai ser quanto? A raiz quadrada de 180. Vixe, professor, eu não sei de cor a raiz quadrada de 180. Como é que eu vou marcar o item certo? Você pode decompor o 180 em fatores primos. Então, vamos decompor o 180 em fatores primos. Dá para começar por 2. 180 por 2 dá quanto? 90. Continuamos com o número primo 2. 90 por 2 dá 45. Agora não dá mais por 2, mas dá por 3. 45 dividido por 3 é 15. Continuamos com 3, então. 15 dividido por 3 é 5. E agora a gente passa por 5, porque é o número primo, né? 5 dividido por 5 é 1. O que isso significa? Significa que 180 é 2² vezes 3² vezes 5 sozinho. Esses que estão ao quadrado dentro de uma raiz quadrada, eles saem perdendo o expoente. Então, o 2² está dentro da raiz quadrada e está multiplicando aqui, ele sai só como 2 simples. O 3² sai só como 3. Quem fica dentro da raiz quadrada é o 5, né? Porque ele não tem expoente par, ele continua dentro da raiz. Então, x vai ser igual a quanto, né? 2 vezes 3 é 6. Então, 6 raiz de 5, no caso é centímetros, tá? Então, 6 raiz de 5 centímetros. Portanto, o item correto é o item C de casa. Vamos revisar o que a gente fez. Aí todo mundo, vamos! Bom, ele deu essa figura com o triângulo ABC, retângulo em C, ângulo de 9 graus bem aqui. Uma reta R paralela ao lado BC. Então, essa reta aqui paralela com a reta suporte aqui do BC, tá? E disse que essa reta R intercepta os lados AB e AC nos pontos P e Q, respectivamente. Tudo certinho. Se AP mede 6 centímetros, PB mede 12 centímetros e AQ mede 4 centímetros, esse pedacinho aqui, qual é a medida do lado BC? Esse aqui. Bom, a gente também não sabia a medida que é C. Eu indiquei por Y, tá? E esse Y é fácil de descobrir pelo teorema de Thales, porque R é paralela a BC. Então, os segmentos correspondentes são proporcionais. Como assim? 6 está para 4, assim como 12 está para Y. A gente resolve e descobre o valor de Y, 8 centímetros. Era mais fácil até a gente pensar assim, ó. Como 12 é o dobro de 6, bem aqui eu devo ter o dobro do 4, que é 8. Então, esse tamanhozinho QC, a gente descobriu que era 8 centímetros. Ficou faltando X. X é a medida de um dos catetos do triângulo retângulo. Então, bastou usar o teorema de Pitágoras. A gente pode escrever que a soma dos quadrados das medidas dos catetos é igual ao quadrado da medida da hipotenusa. Esse cateto X, vou ter X ao quadrado, mais esse aqui, ó, é 8 mais 4, 12. Então, 12 ao quadrado. Igual a quanto? Esse aqui, ó, 12 mais 6, 18. 18 ao quadrado, tá? A gente usou o teorema de Pitágoras e viu que X ao quadrado valia 180. Então, X é a raiz quadrada de 180. Só que não tem desse jeito aqui nos itens. Então, a gente tinha que simplificar esse radical. A gente fatorou 180. Ele é a mesma coisa que 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. Quem está ao quadrado dentro da raiz? Sai. Então, lá fora ficou 2 vezes 3 e dentro da raiz ficou o 5. 2 vezes 3 é 6. Então, ficamos com 6 raiz de 5. Centímetros. Se você gostou, clique em gostei. Se você entendeu tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Se você quiser ter aulas particulares comigo, professor Demóclis Rocha, o telefone é 987265376. Aulas particulares de matemática em domicílio. Eu vou até você. O telefone é 987265376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!